Olá, eu sou a Manuela Linhares, da Coletânea Arquitetos. E agora a gente está aqui no nosso ambiente da Casa Cor 2022, a loja Ceará Tem Design, que ele está totalmente finalizado para vocês verem. E eu quero apresentar um pouco deste piso que foi escolhido, que é a grande estrela do nosso ambiente, o piso Amazonite da Serbrae. E para a nossa loja Ceará Tem Design, escolhemos um grande formato, o lançamento da Serbrae, 1x20x1x20, polido, para estimular um caminhar mais contemplativo, em que todas as peças sejam valorizadas a partir de todos os ângulos do espaço. E uma coisa super interessante a se falar é que ele foi a nossa primeira escolha do ambiente. Por ter uma cor diferenciada, a gente conseguiu uma base neutra no ambiente, mas também monocromática. E nesse espaço, pensado para enaltecer o design cearense, nada melhor do que uma empresa local, genuína, com alma cearense, de mulheres fortes que vieram para somar.